Isso aqui é a Tokyo Daigaku, Tokyo University, a faculdade mais pica daqui do Japão. Desculpa aí o barulho, mano, de avenida e de carro. Ou quer saber, eu vou virar ali em esquina pra conversar com vocês, espera só um pouquinho aí, tá bom? Meti o louco e aí entrei aqui dentro porque tava muito barulho lá fora pra conversar com vocês. Se liga, mano. Nunca tinha entrado aqui, nunca tinha visto nem perto daqui. Muito da hora a estrutura da faculdade, sabe? Muito antiga, tá ligado? Os negócios assim. Tá escrito ali, ó, tem uma estátua de um cara. Eu não sei se é o cara que fez a faculdade, mas tem uma estátua de um velho aqui. Só pra dar uma explicada pra vocês assim, bem rapidinho. Então, mano, aqui no Japão, todas as escolas japonesas têm nível, certo? E a média de todas as escolas assim, de faculdade, high school, ensino médio, todas as escolas é 50, certo? Cara, quando eu entrei, o meu ensino médio, a escola dos 15 aos 18 anos, Eu entrei numa escola, mano, que o nível dela era 50 e acho que 3, alguma coisa assim, 54, eu acho. Alguma coisa assim, mano. E minha família, meus amigos, assim, a gente pirou, mano. Porque, tipo, era um nível, assim, muito alto. Foi, tipo, um negócio realmente, mano, de Deus de eu ter passado naquela escola. Aí, eu fui escolher a minha faculdade. E a minha professora da escola falou pra eu mirar em um lugar, em uma faculdade, que o nível dela era 57. 57, 57. A melhor faculdade que tem em Guma, que é onde os meus pais moram, é 57, entendeu? Então, tipo, sabe? Não dava e, tipo, eu falei pro meu amigo, o Hakoceli, ele falou, hum, legal, sabe? Tipo, boa sorte, vai aí, doidão, ser estrangeiro do caramba, achando que tudo aqui é fácil. Ninguém, sabe, deu bola. E acabou, mano, que eu decidi ir pra faculdade que eu tô agora. Que é um nível, mano, de 67.5. E, tipo, eu passei, mano, e o negócio foi realmente de Deus. Porque, cara, assim, não era pra passar. Eu fui a primeira pessoa do meu ensino médio de Guma. Eu sou a única pessoa de Guma que eu conheço na minha faculdade, entendeu? Eu passei nessa faculdade e eu nem estudava direito no ensino médio, entendeu? O meu nível dentro do ensino médio era, tipo, 40, mano. Eu nunca levei uma prova pra minha mãe pra ela ver a nota, entendeu? Quando eu passei nessa faculdade, assim, que eu tô agora, de 67.5, que é um negócio absurdo, assim. Por isso que eu falo pra vocês que eu tô em uma das melhores faculdades aqui do Japão. E não é pra me exibir, entendeu? É pra vocês terem uma noção do nível que eu tô falando. Com isso explicado, essa faculdade aqui, a melhor faculdade do Japão, o nível dela, mano, é 72.5, entendeu? 72.5. Se eu sou um Yuta Okotsu, isso aqui, mano, é um Gojo Satoru, entendeu? Dá pra entender o que eu tô tentando falar pra vocês? Mano, é realmente assim, você tem que nascer já com um livro na mão, estudando, tocando piano, tocando violino, sendo voluntário da cidade pra limpar ela, pra você ter um monte de negócio no currículo, só pra você conseguir, mano, fazer a prova pra essa bendita dessa faculdade. A média de salário daqui também, cara, é outro nível. O negócio é muito alto. Todo mundo sai daqui, tipo, já ganhando coisa de 700 milhões, assim, por ano, no segundo ano de trabalho, entendeu? Tá, tô muito longe de casa, corri pra caramba, nem sei como eu cheguei aqui. Bora pra casa. Quando eu chegar lá, eu falo com vocês de novo. Adeus. Tóquio Daiga. Mano, hoje era um daqueles dias que eu não tava nem um pouquinho afim de sair de casa, tipo, acordar 8h30 da manhã, fazer meu café, me preparar e sair pra correr. Eu queria ficar na cama dormindo, tanto que quando a Águia já saiu de casa pra trabalhar, foi difícil, assim, pra eu meio que me segurar, pra eu não ir direto, pular direto dentro da cama de novo e dormir. Mas acabou, mano, que eu decidi que eu ia correr e tudo, e acabou que eu corri 10km hoje e eu tô mortão. Falar um negócio aqui, um segredo pra vocês. Eu cheguei aqui em casa, tirei um cochilo, mano. Tirei um cochilo, tirei um cochilo. Fiz um almoço da hora aí, tirei um cochilo aqui, mano, pra eu descansar um pouquinho. Então, galera, hoje a gente passou na frente, mano, de uma faculdade que chama Todai, Tokyo University. Eu falei pra vocês um pouquinho, assim, sobre os níveis de faculdade aqui e me levou, mano, a pensar em um negócio que, tipo, muitas pessoas ficam me perguntando, especialmente, tipo, nos comentários ou que seja no Instagram por mensagem, que é sobre as faculdades, as escolas daqui do Japão e como escolher essas escolas e tudo esse negócio, assim, esse processo. Sabe, é assim, eu já vou ser bem direto aqui com vocês. É um pouco diferente pra vocês, talvez pra vocês e pra mim, entendeu? A gente tá em um negócio, assim, bem diferente. Por quê, cara? Porque a maioria das pessoas que moram em outro país e vêm aqui pro Japão pra estudar, vocês vão estudar em uma escola que seja especializada em aprender o japonês, entendeu? E, no caso, pra mim, como eu cresci aqui e fiz, sabe, desde os sete anos de idade eu tô na escola japonesa e agora eu tô na faculdade aqui em Tóquio. Pra mim, cara, eu já vou, como fala, em um caminho específico. Por exemplo, jornalismo, tá ligado? Medicina, entendeu? A gente vai por profissão. Porque, realmente, a gente cresceu aqui, já sabe falar japonês e tudo, entendeu? É claro que tem intercâmbio aqui pro Japão que você consegue entrar em uma faculdade. Então, meio que seria que, pra muitas pessoas, a opção de intercâmbio seria pra escolas de intercâmbio mesmo, escolas de línguas e, pra mim, seria faculdade. O que tem uma exceção que, na minha faculdade mesmo e nas faculdades aqui de Tóquio, tem bastante estrangeiros, assim, estudantes que estão fazendo intercâmbio. Então, eu acho que, se você pesquisar direitinho, tem como você fazer essa opção, que é fazer um intercâmbio pra uma faculdade e estudar alguma coisa especializada. Só que, nesse caso, você vai se ferrar bastante, porque as aulas vão ser tudo em japonês. Eu acho que deu pra entender, assim, mais ou menos o que eu quero falar pra vocês, certo? E, hoje, mano, a gente não vai conversar sobre essas escolas de intercâmbio que tem aqui no Japão. Porque tem um vídeo, assim, vai ter um vídeo, assim, muito especial esse mês aqui. Eu ainda vou fazer o anúncio certinho. Eu vou ficar quieto aqui pra eu não falar merda. Eu acho que eu não posso dar spoiler ainda. Eu não tenho as autorizações e tudo. Então, sabe, vai ter um negócio aí. Vai ter um vídeo especializado nisso daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Então, fica esperando aí. Hoje eu vou falar sobre as faculdades mesmo, entendeu? E, como eu falei pra vocês, as faculdades aqui no Japão, as escolas têm um nível, a média, assim, o mais normalzão, a pessoa que nem é burra e nem é inteligente, nível 50. Se você é pra baixo disso, você é burro. Se você é pra cima disso, você é inteligente. É bem simples o negócio aqui, entendeu? Essa faculdade que a gente foi hoje, como eu falei pra vocês, é a mais pica. É tipo a Harvard daqui do Japão. Entendeu? E se você pesquisar, mano, tipo, melhores escolas do mundo, essa Tokyo University que a gente foi hoje, não chega em um nível, acho que não chega nem no ranking, tipo, top 10. O motivo, mano, disso não é que as escolas daqui do Japão sejam burras, entendeu? Não é isso. É assim, cara, eu vou dar um exemplo aqui porque eu não sei explicar direitinho. Pra você entrar em Harvard, você não tem que só ser inteligente. Tem aquele negócio de GPA, que é como eles medem, meio que é inteligente, assim, as suas notas nos Estados Unidos e eu acho que no Brasil também é assim, eu não sei. Sabe, se você tiver mais de 4.0, você é inteligente, tudo é um aluno exemplar e todo esse negócio, mas você tem que ter alguma coisa fora dos estudos também, que seja esportes, de futebol, futebol americano, você saber tocar violino, você fazer esses trabalhos de voluntário pra limpar a rua, entendeu? Presidente do clube, da escola, você tem que ter alguma atividade, assim, você tem que ter alguma coisa rolando fora dos estudos. E nos Estados Unidos eles levam muito a sério isso, muito a sério mesmo. E aqui no Japão, cara, se você for inteligente, tipo, aqui é papel e caneta, entendeu? Se você for inteligente, cara, você, tipo, entra, entendeu? Porque o cara é inteligente, vai fazer o quê? Mas, é claro que essas atividades ajudam muito, ajudam muito. Tanto que esse foi o motivo de eu entrar no meu clube de basquete, quando eu tava na minha, na escola que chama Chugaku, aqui no Japão, que é a escola dos 12 aos 15 anos de idade. Eu entrei pra eu meio que conseguir pontos pra entrar no ensino médio. E isso, eu acredito que me ajudou bastante na hora de eu entrar no ensino médio. Mas, eu não precisaria disso se eu tivesse um crânio, assim, mano, ferrado, entendeu? Se eu tivesse aquele crânio Einstein. Então, quando eles fazem esses top rankings, assim, do mundo e tudo assim, o jeito que eles olham as faculdades é muito diferente. E é por isso, mano, que eu acredito que eles não estão no top ranking. Então tá, a explicação ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginava, mas agora eu vou falar pra vocês, mano, um jeito simples de você escolher uma escola, uma faculdade ou um curso aqui no Japão, beleza? Eu já falei em alguns vídeos também isso, só que é assim, cara. Aqui no Japão, o nome da faculdade é tudo, entendeu? Por exemplo, é um exemplo que eu dei num vídeo passado também. Mas se alguém chegar pra você e falar, mano, eu sou de Harvard. Talvez, se você conversar bastante com a pessoa, você vai perguntar, sério, cara, que curso que você faz? Só que a primeira reação que você vai ter quando a pessoa falar pra você que ela é de Harvard, vai ser, caraca, mano, o cara é de Harvard. Você não tá nem aí pro curso, entendeu? Você não tá, tipo, nem vendo na sua cabeça que o cara faz um curso. Por quê? Porque é Harvard, entendeu o que eu tô falando? E aqui no Japão é a mesma coisa. O nome da faculdade é tudo aqui, o nome da escola é tudo. E por quê, mano? Porque cada escola tem o seu handset, que é aquele nível que eu falei pra vocês, que começa com 50 pra baixo e burro pra cima, é inteligente. Então, automaticamente, quando você falar o nome da sua faculdade, ah, eu sou do Tokyo University. Ah, 72.5. O cara é inteligente, entendeu? É meio que assim aqui no Japão. Se você pensa em um futuro aqui no Japão, assim, se você tá pensando em uma carreira em alguma área aqui no Japão, você tem que tomar muito cuidado com o nome da faculdade que você entra, entendeu? Porque tem lugar, cara, e, tipo, é um problema gigante aqui no Japão que eles tentam prevenir todo ano, todo ano, todo ano. Normalmente, galera, a escola aqui no Japão acaba em abril. Então, quando chega, tipo, abril, tá todo mundo de terno, todo mundo saindo na rua, assim, entregando currículo e tudo. É todo ano que tem, mano, alguém no Twitter ou no Instagram ou no YouTube, que seja, que fala que foi descartado no momento que ele falou ou ela falou o nome da faculdade, entendeu? Então, tipo, sabe, você pode ser um cara muito inteligente, você pode ter estudado muito na faculdade, mas se você não for pra uma faculdade da hora, você pode ser descartado. Infelizmente, infelizmente, falando papo reto aqui com vocês, 80% de caso, tipo, de todas as empresas, assim, da hora aqui no Japão, é, é, vai acontecer com você. Se eu, que estudo no Algaco, que é uma escola que eu falei pra vocês, 67.5 é o nível da minha faculdade, e eu chegar no lugar pra eu fazer uma entrevista de trabalho, e do lado tiver um Zé Mané, careca, não zoando os carecas, mas, tipo, careca, paixinho de óculos, dente pra frente, e ele falar que ele é da Tokyo University, 72.5, cara, imediatamente, esse rostinho lindo aqui, esse corpão gostoso do sangue brasileiro, vai sumir daquela empresa como se nunca, se eu nunca tivesse pisado naquele prédio, simplesmente pelo fato dele ser da Tokyo University. O que, assim, sabe, eu não sei se é um motivo pra gente ficar bravo com isso, porque, realmente, o cara teve que ralar muito mais do que eu pra entrar em um lugar assim, e é, igualmente, pra mim, que eu ralei pra caramba do que as pessoas do, tipo, que vão pra uma faculdade, uma faculdade um pouquinho mais burra que eu, entendeu? É óbvio que eu estudei mais pra entrar, então, merece esse crédito, mas, tá sendo um problema muito gigante aqui no Japão, e, provavelmente, vai acontecer a mesma merda com você, então, toma muito cuidado, beleza? Então, tá, você já entendeu como funciona a faculdade aqui do Japão, e tudo, e uma coisa que eu preciso falar com vocês também, é o motivo de vocês quererem vir aqui pro Japão. Por exemplo, mano, teve um cara no meu Instagram, nas mensagens do meu Instagram, que ele falou pra mim, Fábio, eu sonho em ir pro Japão, ficar aí um tempo, morar aí, fazer um intercâmbio pra uma faculdade da hora, e como que eu faço pra fazer isso, Fábio? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que ter? É dinheiro? É visto? O que que é? Aí, eu cheguei pro maluco e falei, cara, depende muito, assim, do que que você quer fazer no futuro, entendeu? O que que você quer? Qual área, assim, você quer trabalhar? O que que você quer fazer da vida? O cara falou pra mim, mano, que ele quer ser advogado no Rio de Janeiro. Maluco, como é que você quer ser advogado no Rio de Janeiro, e querer, mano, fazer uma faculdade aqui no centro de Tóquio, entendeu? Tipo, eu não sei se isso é um bom, sabe, caminho pra você tomar na sua carreira, entendeu? Entendeu o que eu tô tentando falar, mano? Então, sabe, na hora de você decidir se você vem pra cá, assim, se você entra em uma faculdade aqui no Japão, ou se você só vai visitar mesmo, fica uns dois mesinhos, assim, uma escola de japonês e tudo assim, depende muito, mano, do que você quer fazer na vida, entendeu? Se você quer ser um advogado no Rio de Janeiro, não venha pra cá estudar em uma faculdade aqui. Vá pra uma escola, tipo, a mais pica que tem no Brasil pra você se tornar um advogado da hora, entendeu? Não vem pra cá, maluco. Tenha certeza de que você quer ter meio que uma vida aqui no Japão, ter uma carreira que envolve o japonês, alguma coisa que, sabe, tenha relevância com o Japão, entendeu? Porque senão, cara, vocês vão até gastar esse dinheiro. Então, de novo, eu vou falar, mas pesquisa bem, pensa bastante no que você quer fazer. E se realmente tem que ser aqui no Japão, realmente é um negócio que, tipo, você precisa saber japonês, tem que ser aqui no Japão. Aí eu vou falar o que você tem que fazer agora. Primeiramente, você vai pesquisar o nome do seu curso em japonês. Um exemplo, mano, você quer aprender literatura, certo? Literatura em japonês seria Bangakubu. Então você vai pesquisar essa, tipo, tradução, assim, pro japonês. E eu vou deixar, mano, um site aqui embaixo que se você pesquisar o nome das faculdades, ele mostra o nível. Então dá pra você dar uma olhada aqui. Isso aqui não é divulgação, eu tô fazendo de graça. É pra ajudar vocês mesmos, tá bom? Você dá uma pesquisada na faculdade que você quer, vê o nível dela, vê se tem uma faculdade que tem um nível mais alto, que tem o mesmo curso. Aí, se você achar, assim, uma faculdade da hora, com um nível da hora, e é esse curso que você quer fazer, o que que você vai fazer? Nesse site aqui, mano, tem outra aba, tem um lugar nele que dá pra você clicar e ver os métodos pra você, tipo, um método de prova, assim. O jeito que você vai fazer a prova pra entrar nessa faculdade. Normalmente, nessas faculdades, assim, tem opção pras pessoas que vieram de fora do Japão. É como se eu quisesse entrar daqui do Japão e uma faculdade no Brasil, entendeu? Eles têm meio que uma parte, assim, pra esses tipos de estudantes, pra esses tipos de gente que quer entrar, entendeu? Se eu ligar lá, eles vão falar, ah, então o seu jeito de fazer a prova vai ser diferente. Você só vai precisar do português e, tipo, se eu quiser ser um matemático, ir de matemática, entendeu? Dá uma olhada aí no site que também dá escrito. Você vai ver, você vai estudar, você vai fazer direitinho e o que também dá pra você fazer, mano, é copiar o nome da sua escola em japonês, Tokyo University, você vai pegar e jogar no Google, entrar no site da escola e lá você pode mandar um e-mail pra escola, tipo, eu acho que vai ter que ser em inglês, porque se você mandar em português, se for numa escola, tipo, Tokyo University, eles vão saber te responder. Eu acho que você deve mandar em inglês pra facilitar a vida de muitas pessoas. Não usa, pelo amor de Deus, o Google Tradutor, porque ele vai te dar um japonês todo errado e você, sabe, os caras vão ficar, mano, os caras nem sabem falar japonês direito. Então é melhor que você já seja direto e fala, cara, eu não sei falar japonês, falo português e inglês e quero entrar na faculdade de vocês, quero aprender japonês, como é que eu faço? Eles vão achar muito mais da hora, caraca, mano, parar quieto, mano. Eu tô mudando a câmera a, tipo, cada 10 minutos, 5 minutos, cara. Fica quieto, caramba. Como eu tava falando, manda um e-mail pra faculdade, assim, perguntando tudo que você precisa saber sobre ela, mano. Os caras vão te responder. Sabe como eu sei disso? Porque eu mandava, eu mandava igual um doido, eu mandava e-mail, mano, igual um doido pra minha faculdade perguntando as coisas. E você explica, cara, fala que você tá no Brasil, agora, fala que você tá em Portugal, agora, e você quer saber isso, fala a sua idade, fala a sua escola, que você tá agora, fala se você não tá na escola pra eles, qual é o melhor método pra eu fazer, pra eu conseguir entrar na faculdade. E o que você pode também fazer, mano, é que muitas das vezes, eu acho que, tipo, 99% das faculdades aqui no Japão, elas têm uma ajuda financeira pra esses alunos que vêm de fora. então já coloca no e-mail, fala, mano, se vocês tiverem alguma ajuda aí, eu não sou rico, não sou filho do Bill Gates, nem do Elon Musk, me coloca aqui, tipo, me manda os dados das coisas que eu preciso fazer pra eu conseguir essa bolsa, essa ajuda aí de vocês também. Beleza? Os caras vão te responder. Então, repetindo, como que você faz? Você procura a sua faculdade, acha uma faculdade que você quer ir aqui no Japão, de nível da hora e tudo, pega o nome dela, joga no Google, entra no site da escola. A maioria das faculdades aqui do Japão, a página, o website delas, tem em inglês, a versão em inglês, então você vai ver, tipo, você vai conseguir achar o e-mail da faculdade, assim, pra você mandar essa mensagem. Escreve tudo o que você quer saber e manda, mano, na cara de pau mesmo. Mete o louco, mete o louco. O que que eles vão fazer, mano? Vão te mandar preso. Eu acho engraçado isso, mano, tipo, eu falo pros caras, não, pega, manda mensagem. Isso aqui não é a primeira vez que eu falo, eu já falei isso muitas vezes, não aqui em vídeo, talvez, mas tipo, e mensagem. Aí, depois de algumas semanas eu pergunto pro cara, tipo, e aí cara, o que que eles responderam? Ah, fiquei com vergonha de perguntar. Mano, mano, cê é burro, mano. Cê é burro, mano. Cê é idiota, mano. Cê é burro. Não, mano, manda mensagem. Ah, e se eu mandar mensagem e esse cara não me responder ou achar o meu inglês ou achar o meu japonês engraçado? Cê é burro, mano. Mete a cara de pau, é o seu futuro. Se você quer realmente fazer, mano, mete o louco, entendeu? Manda mensagem, eles vão te responder, vão falar, ó, tal, tal, tal dia é a prova, você precisa saber, essa, essa, essa aqui matéria, tem esse livro que pode te ajudar, eu não sei se vende aí no Brasil, mas você consegue achar na Amazon, compra ele, na bolsa tem esse negócio aqui e tudo. Eles vão te dar uma resposta e cara, isso pode ser, tipo, a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, entendeu? Foi assim que eu fiquei sabendo de tudo, porque, sabe, meus pais não sabem falar japonês e ninguém da minha escola, do meu ensino médio, foi no Algako, que é essa faculdade que eu tô agora, então, tipo, eu não tinha ninguém pra perguntar e esse foi o método que eu usei, adquirir as informações. É claro que daqui do Japão é muito mais fácil, né, é só pegar meu telefone, meter o louco e ligar lá na faculdade e perguntar. E esse aqui, mano, é o jeito, assim, que eu acho que você é mais fácil e mais eficaz, assim, tipo, se eu morasse aí no Brasil e quisesse entrar em uma faculdade aqui no Japão, esse seria o método que eu ia fazer, tipo, eu ia fazer isso, mano, eu ia sair da agora desse vídeo, não, não sai agora não, sai depois que ele terminar. Pensaria, mano, em um texto pra mandar, pegaria o e-mail e mandaria, tá bom? Eles te respondem, eu acho que em, tipo, dois dias, três dias, assim, no máximo e você já consegue se preparar. Eu faria isso, entendeu? Então, se você tá aí no Brasil, eu aconselho muito você fazer o mesmo, beleza? E esse aqui, cara, foi o jeito de você entrar em uma faculdade. Agora, se você quer fazer intercâmbio pra só aprender o japonês mesmo e depois pensar no que você quer fazer na sua vida, assim, sabe, vim pra ir uma escola de japonês mesmo, pra um, meio que um kumon aqui no Japão, vai ter um vídeo sobre isso, assim, muito gigante, uma colaboração gigante que eu fiz. Vou ficar quieto aqui, porque senão eu vou falar merda, vou dar spoiler aqui, que eu acho que eu não posso dar ainda. Então, só ficar esperando aí, beleza? Esse aqui foi o vídeo de hoje, foi um vídeo, assim, um pouquinho diferente, não foi os vlogs que normalmente eu faço, mas era um assunto, assim, que eu queria falar há muito tempo, era uma dica, assim, que o pessoal queria muito, tinha muitas pessoas me perguntando, então, já aproveitando que eu passei na frente do Tóquio University hoje, resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, de novo, qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, vou estar vendo e respondendo vocês. Tamo junto, vejo vocês semana que vem, segunda-feira, às seis da tarde. Falou! No último vídeo, galerinha, que eu postei no canal, eu fiz uma piada, que eu falei assim, que a faca daqui de casa, tava mais cego, do que eu não vou falar o quê, certo? Teve um cara, que ele comentou assim, mano, se um casal de cegos, tiver um filho, quem vai ver o filho? Falta de respeito, cara, eu li o comentário, me sinto mal, tipo, mano, nada a ver.